Vamos dar início agora a uma outra parte mais avançada da programação, que é utilizar o comando if, que é o se. Se acontecer alguma coisa, faça o que você deixar programado. E a sintaxe dele é assim, if, você coloca a condição, faça, termina com o em. Vou pegar aqui o robôzinho e vou colocar comando if, e aí eu tenho que colocar algum desses itens que estão aparecendo aqui, se ele detectar, vou colocar aqui, por exemplo, o detect que eu vou explicar mais adiante. Então, se ele detectar um bloco, aí eu tenho e, vou fazer e mais alguma coisa, ou outra coisa, ou se ele detectar um bloco que for igual, diferente, e eu faço. Eu vou colocar assim, se detectar bloco, faça, ente. Vou colocar aqui a mensagem, sei. Bloco detectado. Correto? Então, é simplesmente isso. Vou apertar o botão direito, vou dar aqui a executar, e ele não me falou nada. Por que ele não falou nada? Porque não tem nada na frente dele. Agora, vou colocar um bloco aqui na frente dele, e vou apertar de novo o comando para ele executar aqui a rotina. E aí você vai falar, ele vai perceber que ele falou aqui, bloco detectado. Eu poderia, nesse caso, colocar isso, e depois colocar aqui, por exemplo, um dig. E eu posso pedir para ele andar, por exemplo, posso pedir para ele falar o bloco quebrado. Vou tirar o andar aqui, para assim ficar mais legal. Vou apertar o play, bloco detectado, bloco quebrado. Para isso que serve o if. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.